Foi ontem à tarde próximo à comunidade do Rio Quieto. O utilitário saiu da pista e em seguida capotou. A caminhonete Fiat Strada com placas de coronel vivida parou no meio de uma lavoura de soja. O veículo teve um princípio de incêndio após o acidente, mas o fogo foi controlado. O condutor, Ricardo Scheidler, teve muita sorte e não ficou ferido com gravidade. Ele foi socorrido por populares e levado até a unidade de pronto atendimento 24 horas em Coronel Vivida.